Ela ficou, já ficou, já ficou Já ficou, já ficou, já ficou Descendo, descendo, descendo Ela olhou pra trás Quer ver o... Lá bem, lá bem, lá bem, lá bem Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Pato em pato em pino Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Aponta pro meu, pro meu, pro meu, pro meu, pro meu, pro meu Pelas BUHICAS 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 HUHICAS Globoa x1 Globoa x2 Lorico principalmente subtotal Ela ficou, já ficou, já ficou de guarda Ela ficou, já ficou, já ficou de guarda Bum, 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 bum Descendo, descendo, descendo Ela olhou pra trás Quer ver o... Lá bem, lá bem, lá bem, lá bem Ficaz, 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 ficaz Quatro empatos empino Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Aponta pro meu, pro meu, pro meu, pro meu, pro meu, pro meu Ela pula, 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 pula 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 Tchau, tchau, tchau.